Fala aí galera, Brutubo Fera na área trazendo mais um gameplay comentado e hoje como eu tinha prometido o centésimo vídeo, um vídeo especial aqui com a minha esposa jogando Hospice e vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui, vamos lá então galera, fala um oi pra eles Oi Nossa, fala mais ânimo Ah mano, tem vergonha Fala oi gente Oi gente Ah é isso O que é isso? Então tá bom Não 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 O que é isso? Esse papel confunde a gente. Tem saída pra lá? Vai cá. Passei por aqui? Passei? Não? Tô me perdendo. Isso aí é o mais saldo que você passa pra vocês. Parece tudo igual. Oi? Então parece tudo igual. Mas você tem que ver se você tá indo pra direita ou pra esquerda. É simples. A gente sai de uma volta e no outro você tá lá? Agora tá difícil já. Achei. Hoverly. Hoverly. E... Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.